Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões levantadas. Não há dúvida que não posso estar mais de acordo. A estabilidade é fundamental, nomeadamente na área da investigação científica, e o contrato de legislatura que existe neste momento está válido até 2023 e é evidente que irá ser reformulado e irá ser continuado. A estabilidade no sistema de investigação e ensino superior é fundamental, pois tem que haver previsibilidade, portanto, a investigação não é feita de forma anual, portanto, é feita a longo prazo e a própria comunidade científica tem que saber exatamente que tipo de apoios, que tipo de instrumentos é que estão disponíveis exatamente para poder programar e fazer uma investigação de qualidade. Portanto, a previsibilidade e a estabilidade é fundamental e isso é evidente que será suportado não só pelo atual contrato de legislatura que está em vigor, assim como no novo contrato de legislatura que irá ser reformulado após o término deste. Relativamente à segunda parte que colocou, portanto, mais para a parte dinâmica, é evidente que ensino superior e investigação não podem estar dissociados. Aliás, o ensino, a própria universidade, as instituições de ensino superior têm como missão três pilares, portanto, o primeiro pilar é a parte educativa, o terceiro pilar é a parte de investigação e o terceiro pilar é exatamente a transferência de tecnologia. Portanto, há que fortalecer este trinómio, portanto, não só entre ensino e investigação e também transferência de tecnologia e daí terem surgido vários instrumentos, não só no âmbito da missão interface, temos neste momento a existência dos laboratórios colaborativos, temos 35, foram há duas semanas aprovados mais seis laboratórios colaborativos que cada um deles tem por missão uma determinada missão, não há sobreposição e que cobrem o território nacional na sua totalidade e exatamente com esses laboratórios colaborativos pretende-se que todo o conhecimento que é gerado e o bom conhecimento que é gerado nas universidades possa ser transformado em inovação e possa passar para o outro lado e ser utilizado pelas empresas e fomentar ainda mais a nossa economia. Obrigado. Obrigado.